Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz. Que vocês estejam bem e com paz no coração nesses períodos tão difíceis que a gente vive. Então, que a paz reine no coração de todos. Amigos, hoje é um dia tão alegre, tão feliz, porque estamos aqui com dois queridos amigos. O Astênio Oliveira, que é presidente da Instituição Espírita Joana de Ângeles. E a nossa querida amiga Cláudia Almeida, que é diretora da Escola Espírita Joana de Ângeles, em Japeri. Meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado, Sheila. Pessoal aí que está interessado em educação, assistindo o programa Educar para Crescer. O próprio nome é bastante sugestivo, porque às vezes nós ficamos... O que eu estou fazendo na área da educação se eu mesmo estou precisando me educar? Eu estou precisando crescer. E trabalhando na educação, eu cresço. Se eu for esperar eu crescer para poder educar, provavelmente eu não vou crescer. Então, o trabalho na educação é um trabalho que realmente propicia o nosso crescimento. Me parece que é um crescimento mais acelerado do que as nossas outras atividades na Terra. Um grande abraço para todos. Com certeza. Cláudia, bem-vinda, Cláudia. Olá, internautas e ouvintes. Estamos aqui nesse programa maravilhoso Educar para Crescer, que é só através da educação. Você tem o crescimento da educação no sentido amplo da palavra. Nós somos não só no sentido da instrução. Então, nós agradecemos a vocês por estar aqui nos ouvindo. Um abraço, muito acolhedor para cada um de vocês. Como crescer da melhor forma, com saúde, com abundância, de forma plena, sem educação. Não tem como, não é, gente? Tem que ter educação. E é como a Cláudia falou, educação de uma forma ampla. A educação da mente, a educação do coração, a educação do espírito, a educação pelo coletivo. Tudo passa pelo âmbito da educação. Não é só a educação das matérias, que isso é importante também, mas vai muito mais além. Ainda mais quando a gente junta a educação com Jesus, a educação com o Evangelho. Aí a gente vai longe, não é? E para falar nessa educação, gente, a Escola Joana de Ângeles dá aula de educação. Eu acho tão bacana o trabalho que vocês têm feito ao longo de todos esses anos. Já fizemos programa aqui na Rádio Rio de Janeiro. Já estivemos juntos no Espiritismo.net. Estivemos juntos de novo na última sexta-feira ao vivo, não é? Quem quiser assistir ali no canal do YouTube do Espiritismo.net, também uma entrevista, um bate-papo, na verdade, com a Astênia e com a Cláudia. E hoje aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro para conversar sobre essa instituição tão maravilhosa que é a Joana de Ângeles, que funciona, a escola funciona desde 1980, não é, Astênia? E foi criada a instituição em 1975 e a escola fundada em 1980, não é isso? A gente vê que a Sheila já está conhecendo muito a escola, não é, Sheila? É, não é? É. Isso indica o quanto amiga da escola você é. Ah, eu adoro. É muito bacana a escola. É isso mesmo. A escola foi inaugurada em 1980, mas a instituição que criou a escola foi inaugurada em 1975. Em verdade, a instituição foi criada antes porque seria necessário que existisse uma pessoa jurídica que pudesse angariar recursos para construir a escola, não é? Como nem todos que estão nos ouvindo agora conhecem o histórico da escola espírita Joana de Ângeles, alguém pode estar perguntando como nasceu, por que nasceu, de onde nasceu essa ideia, não é? Em Santa Amélia, Japeri, construíram uma escola lá nos idos de 1980, 43 anos atrás. Então, a Teresinha Oliveira de Souza, que aí muitos devem conhecer, ela tinha uns lotes de terreno lá em Santa Amélia, ela com o marido dela, o Lula. E, certa feita, eles resolveram ir lá para colocar à venda esses terrenos lá no meio do mato. Santa Amélia, se hoje já é pequeno, imagina há 43 anos atrás. Então, resolveram ir lá ver os lotes deles para poder ver se conseguiu vender os terrenos. E aí, quando a Teresinha estava a caminho, a pé, com o marido dela, vinham duas ou três crianças, não me lembro exatamente a quantidade agora, a Cláudia certamente há de se lembrar, vinham na posição oposta, na direção oposta, conversando em voz alta e programando um roubo para a noite, para mais tarde. E a Teresinha e o marido ouviram aquela combinação entre aquelas crianças de realizar um roubo mais tarde. A Teresinha, então, que já era professora, ela verificou que aquele lugar ali, aquele monte de mato, lama para tudo que é lado, hoje ainda está cheio de lama ainda, quem vai lá ainda encontra muita lama. Mas, na época, era muito. Eu me lembro que várias vezes eu tive que empurrar o carro da Teresinha para poder tirar dos atoleiros lá. E a Teresinha, então, quando ouviu essas crianças falando desse modo, ela olhou para o marido e falou, por que, ao invés de nós vendermos esses lotes, nós não construímos uma escola aqui? A única forma de evitar que criança venha a programar roubo, a desejar roubo, a roubar, a desenvolver vícios, é educando. O marido, como se já estivesse sob a inspiração de Joana de Ângeles, não pensou duas vezes, não pensou no dinheiro que o terreno ia dar, falou, vamos fazer a escola assim. Eles não tinham um centavo do curso, né? Eles tinham terreno que eles iam vender para outras necessidades particulares. Pois bem, a Teresinha, naquela época, frequentava um centro espírita no bairro da Tijuca, Francisco de Paula. E ela levou a ideia para os colegas dela, frequentadores da Associação Espírita de Paula, dizendo o que ela observou lá em Santa Amélia, na questão das crianças, mas que ela sozinha, ela e o marido, não tinham a mínima condição. Ela era professora do município, depois ela conseguiu a matrícula também no Estado. O marido era da Marinha, mas não era oficial nem nada, né? Então, eles conseguiam recursos para sobreviver. Não tinham como construir uma escola. Mas os amigos da Associação Espírita Francisco de Paula também se sensibilizaram. Essa coisa de que o mundo espiritual já preparou antes, né? E aí fizeram um grupo, inclusive a Darcy Neves Moreira, que hoje é essa queridíssima aí do Movimento Espírita, do CERJ e tal, a Darcy fazia parte desse grupo lá do Francisco de Paula, né? Então, ela pode até dar mais informações do que aconteceu naquela época. Quando fez a ata de fundação da Instituição Espírita Joana de Ângeles, que da ata constava a finalidade de construir a escola, tem a assinatura da Darcy lá. Então, o fato é que essa instituição foi criada com a finalidade de obter recursos, de fazer campanhas para construir a escola. E cinco anos depois, não foi muito tempo, né? Porque uma escola dessa em cinco anos já estava em condições de abrir a primeira turma, né? Enfim, do primário, do antigo primário. E aí foi assim, cinco anos depois da criação da Instituição Espírita Joana de Ângeles, inclusive o Divaldo Pereira Franco esteve na primeira reunião de inauguração da instituição. Quando, em 1980, foi inaugurada a escola, a inauguração foi feita com a presença do Divaldo Pereira Franco. Inclusive, isso aí, a gente não falou lá no Net, a gente não falou. Mas o Divaldo informou, numa dessas palestras, ele informou que o espírito, a gente fala da Joana de Ângeles, a gente considera só a Joana de Ângeles, mas o espírito que ficaria responsável pelas questões educacionais da Instituição Espírita Joana de Ângeles seria o Luiz de França. Luiz de França é o nosso querido São Luiz, com tantas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a equipe espiritual que cuida desse projeto, dessa escola, é uma equipe de gente grande, só conto com gente pequena aqui da terra que somos nós. Mas, então, desde 1980, a escola está em pleno funcionamento, cresceu durante um bom período, mas depois a situação financeira fez a escola diminuir um pouco. Então, ela que já estava até o nono ano, teve que voltar até o quinto ano, e aí ficou muitos anos no quinto ano. Em 2018, nós estivemos prestes a fechar a escola. Então, nós estamos em 2023, um dia desse. Nós estivemos prestes a fechar a escola, porque estávamos todo mês tendo um déficit de pelo menos 10 mil reais. Então, a nossa grande preocupação é, se nós tivermos que fechar a escola, nós temos que ter pelo menos recursos para pagar as verbas recisórias dos empregados, porque jamais poderíamos pensar em dispensar todo mundo, e todo mundo vai para a justiça porque a gente não paga. Isso não é coisa de espírita. Então, a nossa grande preocupação é, tem que ter reserva pelo menos para pagar as verbas recisórias. Mas, como nós temos dito, a equipe espiritual é extremamente forte. Então, no dia que nós decidimos, em reunião de diretoria, teve ato, decidimos fechar a escola, isso agora em 2018. E eu preparei os avisos prévios de todos os empregados, entreguei na mão da Terezinha. A Terezinha foi, entreguei para ela no domingo, ela foi na segunda-feira lá para a escola com todos os avisos prévios na mão para, no final do dia, na segunda-feira, entregar aos empregados. E, 30 dias depois, a escola estaria fechada. Mas, nesse dia que ela levou os avisos prévios dos empregados, ainda na parte da manhã, uma fundação que é espírita de São Paulo, que ainda hoje nos dá uma boa ajuda, não o suficiente, mas grande parte das nossas necessidades hoje ainda são supridas por esse pinga-pinga dessas nossas campanhas, de bazares que fazemos, esse tipo de coisa. Mas já há muitos anos que a Fundação Francisco e Clara de Assis, de São Paulo, isso aí, inclusive, a gente vê Clara de Assis foi a própria Joana de Ângeles, numa das existências. Então, essa fundação já estava, aos bons anos, doando uma certa importância por mês. Mas, mesmo com essa importância, que ela doava, na época, 18 mil reais por mês, nós estávamos fechando o balanço com pelo menos 10 mil reais a menos a cada mês. E aí, quando decidimos fechar a escola, no dia que a Terezinha levou os avisos prévios para lá, na parte da manhã, uma pessoa da Fundação me ligou, não sei como ela soube que a escola ia fechar, porque a Terezinha não comunicou a eles que a escola ia fechar. Então, uma pessoa da Fundação me ligou e disse assim, Astênio, ela me ligou porque eu era tesoureiro na época. E aí, ela disse, Astênio, eu soube que a escola está para fechar. É isso mesmo? Eu falei, não só isso mesmo. A escola vai fechar hoje, porque os empregados vão receber o aviso prévio hoje. Ela perguntou por quê. Eu falei, esses 10 mil reais. Aí, ela falou assim, o que precisaria para a escola não fechar? Eu falei, hoje nós precisaríamos de mais de 10 mil reais por mês, porque a gente não quer que sobe, mas não tem como trabalhar faltando. E aí, ela falou assim, você pode me dar um tempo para eu conversar com o presidente da Fundação? Eu vou te dar o tempo que você quiser. Aí, na hora, liguei para a Terezinha, porque a Terezinha não dá aviso prévio para ninguém, porque as coisas podem mudar. Menos de uma hora depois, ela me ligou e disse, olha, o presidente aceitou aqui passar a doação mensal de 18 mil reais para 30 mil reais. Aí, eu liguei para a Terezinha, falei, a Terezinha rasga esses avisos prévios, porque nós temos uma sobrevivência ainda pela frente. Essa fundação, então, continua nos ajudando. Infelizmente, hoje, eles doam menos do que 30 mil reais. Eles doam hoje 27 mil reais por mês, mas teve uma razão de ordem financeira para isso. É que, como nós conseguimos, em 2023, um convênio com a Prefeitura, para a Prefeitura bancar as despesas da educação infantil, que são os menorezinhos, o antigo pré-escolar, então, já que nós receberíamos essa ajuda da Prefeitura para essa turma, a Fundação reduziu a contribuição dela mensal. Então, para pagar salários, pagar tributos, etc., esses recursos dão, mas a gente fica sem jeito de fazer nenhuma obra, e quando chegam a essas despesas extras, de décimo de quercetiro, de férias, etc., a gente precisa correr atrás dos espíritas para nos ajudarem. Eu ia te perguntar, Cláudia, sobre a parte pedagógica, porque é um trabalho tão bacana que vocês fazem, não é? Isso mesmo. Então, a nossa parte pedagógica, a nossa pedagogia é uma pedagogia espírita, mas que a gente não impõe o espiritismo aos alunos, porque a escola é laica, então, não podemos fazer isso. Mas nós trabalhamos com valores, com a instrução e os valores morais para tornarem homem de bens. Na nossa escola, durante a semana, as crianças entram, elas entram formadas, têm que entrar em fila, elas formam no pátio, ali elas cantam o hino nacional, depois é lida uma mensagem pela professora da turma, cada dia é uma professora de uma turma, ela lê uma mensagem do livro Ministro de Sabedoria e fala, explica um pouco aquela mensagem, o próprio aluno, ele faz a prece ou a oração, porque temos 70% dos nossos alunos que são protestantes, aí eles fazem a prece, às vezes até briga, porque todo mundo briga, que eu digo assim, às vezes vários querem fazer ao mesmo tempo, então a gente já seleciona ali aqueles do dia, para poder não ter aquele movimento de vários querem fazer ao mesmo tempo. E também, nesse mesmo momento, a gente trabalha o respeito com o outro, o respeitar o colega, o respeitar o professor, porque sempre o que eu digo, para se amar primeiro tem que respeitar, porque a falta de respeito é que faz com que hajam as desavenças, os conflitos. Então, a gente trabalha muito essa parte do respeito. E trabalhamos também uma coisa na parte da manhã, que é a parte do aniversário antes do mês, porque às vezes o pai, a mãe, às vezes não, a maioria dos pais e mães lá saem quatro horas da manhã para trabalhar, e às vezes chega só dez horas da noite. Aquela criança que fez aniversário, não vê a vez que o pai saiu, a mãe não tem aquele... Feliz aniversário, que é tão importante esse acolhimento para a criança, Então, a gente faz ali aquele acolhimento também. Qual o aniversariante do dia? E cantamos o parabéns para eles. E nessa pedagogia espírita, a gente trabalha muitos valores para quê? Para que a gente possa transformar a sociedade, assim como um dia essa escola me transformou a minha vida, porque eu fui para lá com seis anos de idade, e eu recebi esses valores morais. Então, através da instrução que eu recebi com os valores morais, hoje eu consegui ser um homem de bem, uma mulher de bem. Então, e consigo, através do nosso trabalho voluntário hoje, meu, do Astene, do meu esposo, que está sempre ao meu lado, que não estudou lá, mas fez parte da mocidade espírita, porque hoje, domingo, nós temos aqueles que querem ir à evangelização espírita, nós estamos com 50 crianças na evangelização espírita, um dos centros da Baixada que tem mais evangelizandos lá, né? Então, quem quer ir, vai aos domingos para a evangelização. E vou te falar uma coisa, vai muito filho de protestantes para a evangelização um lado de manhã também, tá? Então, é essa parte, é transformar, é educar o homem de hoje para não punir o do amanhã. Então, é esse olhar, faça com outro que gostaria que fizesse com você. É essa pedagogia espírita, é educá-los para ser homem de bem, para mais tarde, como tem muitos alunos, que hoje, vários deles voltaram para nos ajudar, não vou citar nome porque se eu ficar citando nome eu posso esquecer de alguém, depois eles podem ouvir, falam assim, poxa, eu também ajudo, né? E a Cláudia não falou do meu nome lá. São vários alunos que voltam com todo carinho, que nos dão ajuda mensal e que estão lá conosco por conta da gratidão e do que receberam, não só da instrução, mas dos valores morais. Que se tivesse mais escolas trabalhando esses valores, teríamos uma sociedade melhor, a sociedade estaria melhor, o mundo estaria melhor, porque o que eu falo para os meus alunos lá, não vou falar que lá não acontece, lá eles não brigam, Cláudia, eles não têm o conflito com o outro, tem sim, mas como a nossa pedagogia não é uma pedagogia de punição, e sim de reflexão, a gente faz com que eles percebam que onde eles erraram e que eles possam ali se corrigir. E eu tento passar para eles assim, olha, as grandes guerras começam pelos pequenos atos que foram cometidos no passado e não foram corrigidos. Então, a gente tem que trabalhar as tendências que a gente traz com a gente, esses vícios de estar às vezes xingando um palavrão ou batendo no outro, a gente tem que estar trabalhando isso para a gente se tornarmos seres melhores. Apesar que palavrão a gente nem escuta na nossa escola. Palavrão, jogar lixo no chão, porta arriscada, nada disso tem lá. Então, é trabalhar os valores para podermos ter um homem de bem no futuro. Que bacana, não picha um muro, nada disso, tudo limpo. Não, você vai na nossa escola, você vai na nossa escola, as pessoas entram no banheiro, aí eles ficam assim... Eles respeitam a escola, os passos... Respeitam, eles fazem assim, porque a escola é muito limpa, é muito asseada. Até eles mantêm a escola limpa, porque na hora do intervalo do almoço, os próprios alunos, eles pegam, eles varrem a sala para quando eles voltarem, a sala está limpa para eles. Porque querendo ou não, você é uma região que tem muita lama, muita poeira, ao chegar na escola, traz no pé sujeira. Então, às vezes, a sala fica suja, sujinha, não suja. E eles mesmos já têm a vassourinha pá, e aí tem aquele colaborador do dia, quando eles com boa vontade, hoje é o meu dia de colaborar. Aí eles vão e varrem na hora do almoço. E as mães fazem a limpeza geral na saída. Desde os pequenininhos, os pequenininhos também ajudam a limpar as salas. Ajudam, porque a gente tem que ensinar os nossos alunos que a gente tem que deixar ser asseados, ser limpos, e ser prestativo, ativo e tem iniciativa para fazer as coisas. Porque, querendo ou não, hoje em dia, você fala, a criança não pode, tem muito isso, não pode trabalhar, mas eles têm que perceber, se eles encontraram limpo, eles têm que manter aquilo ali limpo. Assim como eu gosto de encontrar limpo, eu tenho que deixar limpo. Então, os pequenininhos, eu acho tão bonitinho, que aí na hora do lanchinho, a gente coloca a caneca dentro da bacia. Aí um pega de lado, depois que beberam o leite deles, o mescalzinho com biscoito, eles colocam na bacia e falam assim, agora a gente vai levar na cozinha, um de um lado e o outro de outro, ajudando a levar aquela bacia na cozinha. E, Cláudia, esse comportamento se reflete em casa? O que os pais falam? Se refletem tanto, que os pais que trabalham fora, aí dá até uma certa tristeza, porque às vezes foi uma responsabilidade de um adulto, de uma criança de sete, oito anos, para poder cuidar da casa. E a criança às vezes fica sobrecarregada, e muitas vezes chega lá, quando temos aquela criança que chega na sala de aula, baixa a cabeça e quer dormir, aí a gente já sabe, vai investigar, e um dos motivos são esses. Entendeu? Dessa responsabilidade que os pais colocam. A gente quer que a gente tenha responsabilidade de manter o que eles encontraram limpo, mas não essa responsabilidade de ser o responsável de limpar uma casa, de arrumar uma casa, de cuidar do irmãozinho de três aninhos. Tudo é um bom senso. Só aproveitando um gancho da Claudinha aí, a Claudinha, como diretora da escola, ainda está agora levando uma vantagem em relação à Terezinha, porque a Claudinha hoje tem mais professores espíritas do que a Terezinha tinha, porque tinha que contar com professores, embora seja uma escola espírita, ou professora de matemática, não é espírita, professora de história, não é espírita, hoje a Claudinha já conta com algumas matérias cujos professores são espíritas. Então, esses professores se preocupam não necessariamente em ensinar sobre reencarnação, etc., por causa de ser a escola estar aperta a alunos de quaisquer religiões, mas o modelo de homem que essas professoras querem criar é o modelo que o Espiritismo nos ensina. Então, elas trabalham para que essa criança seja esse homem. E como a Cláudia falou ainda há pouco, as crianças recebem convites para ir para a evangelização no domingo. E aí, no domingo, é Espiritismo na veia, Espiritismo se aprende doutrina espírita no domingo. E como ela falou, tem em torno de 60 alunos a evangelização todos os domingos. Então, são crianças que às vezes são filhos de protestantes, mas que vão para a evangelização em razão do clima, em razão do lanche, essa coisa toda, e acabam aprendendo Espiritismo no domingo também. Que bacana! Um ponto também que eu sempre gosto de destacar é a questão dos ex-alunos que hoje trabalham na escola, que são funcionários da escola. Então, não só nós temos a própria diretora, que é a Cláudia, que é ex-aluna da escola, e hoje é diretora voluntária na escola, não quer sair de jeito nenhum, está toda doente, mas nem lembra da doença, porque a escola realmente é uma coisa muito agradável. Mas o ponto que eu estava querendo destacar é vários ex-alunos que hoje são adultos e que trabalham na escola. Alguns como professores, atualmente, mas nós temos ex-alunos que ajudam, não bem financeiramente, mas com bens. Então, nós gostamos sempre de destacar essa questão da atuação de ex-alunos na escola, porque nós temos hoje professores na escola, que são professores espíritas, a Terezinha, que fundou a escola, não teve a felicidade de contar muito com professores espíritas, e nós temos ex-alunos que ajudam hoje com alimentação, por exemplo. Então, tem um aluno que é sargento da Marinha e que doa mais de 50 quilos de frango todos os meses, não ele pessoalmente, mas ele junto com os colegas dele da Marinha. Então, nós temos um grupo de WhatsApp de ex-alunos da escola e divulgamos as atividades da escola e quando se tem uma atividade, todos os ex-alunos ou muitos ex-alunos comparecem. Então, continua sendo a casa dos ex-alunos. Até porque nós estamos hoje, por exemplo, uma secretária lá da escola, os filhos dela estudam, ela estudou lá e hoje os filhos dela estudam. Então, nós temos muitos, assim, de avós de hoje que estudaram na escola e que hoje os netos estão estudando na escola. Então, nós estamos formando, dentro de uma própria família, as gerações da família. Então, é um trabalho extremamente interessante. A escola é linda, não é só várias paredes com salas de aula. A escola é linda, com muito verde, com muita plantação, com muitas flores. Então, quem quiser visitar, e, aliás, eu disse, se alguém quiser visitar, mas achar que é difícil chegar a Japeri, liga para a gente que a gente marca um encontro em algum lugar mais fácil para a gente seguir à frente, a pessoa vai atrás seguindo o carro e tal. Então, o que precisar fazer para que visitem esse toal a gente faz, está bom? E ótimo. E, Cláudia, como é que funciona? Porque a gente sabe que tem horário integral, não é? Então, fala um pouco para a gente sobre a alimentação e sobre essas atividades extracurriculares que a gente sabe que tem tanta coisa na escola que é uma maravilha, não é? É um exemplo, aliás. Então, a alimentação ela é feita, assim, diariamente, né? Com o café da manhã, tem o cafézinho desde a manhã, depois tem meio-dia nós temos o almoço, porque o café da manhã vai variando com a descida das turmas, né? Como a gente já entra 8 horas, tem aquela parte do intervalo, aí tem o café da manhã, meio-dia tem o almoço, às 14 horas temos uma fruta, e às 15h30 nós temos o lanche final, que às vezes é uma sopa, às vezes é uma vitamina, vai depender também muito do que a gente tem na dispensa para estar servindo, entendeu? E o nosso, durante o dia, nós temos essas atividades extracurriculares, né? De manhã, é dado o conteúdo programático, e na parte da tarde nós temos oficina, nós temos aula de violão, aula de artesanato, aula de teatro, aula de cozinha experimental, temos teclado, e aula de desenho, nós também temos, então, e vai assim, mas tudo dentro, dentro assim, dos horários certinhos, sabe? Eles têm os horários deles para estar indo, aí uma turminha vai para o artesanato, eu achei tão bonitinho que ontem a... quem dá essas extracurriculares são voluntários, são 13 voluntários que eu tenho, porque não tem como a gente pegar, tá? E ontem o nível um quatro aninho fazendo pulseirinha de miçanga, e olha que coisa mais linda, mais linda, e eles ficaram ali tão concentrados, porque um artesanato, quando eles estão trabalhando ali a pulseirinha de miçanga, eles estão trabalhando a parte lógica também ali, a parte de matemática, porque na hora que eles estão colocando aquelas miçanguinhas ali, aquela concentração também, né? E depois que eles fizeram, tiraram foto com as pulseirinhas e todos contentes. Eu achei muito bonitinho, porque foi a primeira vez que a turma de quatro aninhos foi para o artesanato, que a gente fez isso, experimentamos eles estarem indo, eles se comportaram muito bem e fizeram um bom trabalho, né? Então, funciona desse jeito, tá? Essa parte do extracurricular e também com os voluntários. Outra coisa que, quando a Stênia estava falando dos ex-alunos, os ex-alunos também, eles são evangelizadores aos domingos, tá? E eles que fornecem o lanche dos domingos, tem a nossa escala e eles que fornecem. E por que que a gente está com alguns funcionários, temos mais funcionários espíritas agora? Porque quando a gente entra também com convênio, entra com, agora, desculpa, quando a gente entra agora com convênio, aí eu preciso de, não só de professores, mas eu preciso também de inspetora. E eu aproveito esses ex-alunos que são espíritas e que não estavam empregados e coloco eles como funcionários da escola. Nossa! Entendeu? E o bom é que eu posso contar com eles não só naquele momento do horário de trabalho, porque às vezes chega uma doação, eu não estou lá, a escola já está fechada, depois eles morarem perto, eu mando, eu envio, né, um WhatsApp para eles, eu ligo para eles e eles vão lá poder recebê-los para mim, meus colaboradores. E aí faz, tem um diferencial enorme, porque eu tenho mais gente para contar, ainda mais nesse momento difícil que eu estou vivendo do câncer, com esse tratamento, né, da quimio, eu faço quimio na segunda, na terça, eu estou lá. Nossa! É desse jeito. É desse jeito, agora eu vou, porque já estão em 10 órgãos atingidos, então eu vou, 10 órgãos, agora está no crânio, na coluna, então vou entrar com a radioterapia, e eu vou ter, eu não sei como é que vai ser a reação também da pele, né, então eu fico também assim despreocupada por ter esses funcionários lá comigo que eu posso contar e que vai levar o trabalho adiante, porque eu tenho consciência do trabalho que a gente faz. Os outros não têm? Os outros não têm? Não é que os outros não tenham, mas quando você é espírito e você está ali desde pequena na escola, sendo ex-aluno, você tem uma gratidão, você tem um amor maior, né? Cláudia, que exemplo, meu Deus, eu sabia que estava com câncer, eu não sabia que tinha atingido 10 órgãos. A gente olha para ela, está inteira, está linda, e trabalhando, não parou de trabalhar, não é para nada não, gente, mas a doutrina espírita, ela é confortadora, né? Eu falo, que é... Deus do céu. Eu até falei hoje, que hoje até foi essa escola da Tânia, o grupo do Jefa aqui do César Saí de Nova Iguaçu, eles foram lá na escola, que aí foram no centro até me dar um passo, quando eles tomaram o conhecimento, que eu peguei o resultado da metástase segunda-feira agora do crânio e das colunas, três pontos da coluna, um osso já esfarelando, tá? Nossa, Cláudia, eu estou chocada. Gente, ela tem inteira, inteira, inteira. Tem que estar. Trabalhando a berça, uma guerreira. Você é um exemplo, Cláudia. Isso, eu falei assim, o que adianta a gente estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, se é na hora que a gente tem que mostrar nossa fé, né? A hora que a gente tem que mostrar esse conhecimento da doutrina que a gente carrega, a gente esmorecer, amorecer e ficar triste. Não, por quê? A gente tem que aprender que a gente tem ou é prova, expiação e reeducação do Espírito. Então, vamos trabalhar. É trabalhando que você conquista. A gente vai ficando aqui na Terra até o momento que Jesus fala, agora acabou o seu momento e outros virão. Mas enquanto eu estiver, eu vou trabalhar e vou trabalhar pelas crianças da Escola Espírita de Anjos de Ângeles. Fala, Sten. A Cláudia seria um exemplo também de que a Escola Espírita de Anjos de Ângeles, mesmo sendo uma escola laica, ela ensina espiritismo, né? Porque tudo que ela sabe de espiritismo, ela sabe em razão da Escola Espírita de Anjos de Anjos, né? Ou da Instituição Espírita de Anjos de Anjos. Do mesmo modo que o André Treguero falou que ele foi introduzido na doutrina espírita da Instituição Espírita de Anjos de Anjos, a Cláudia também foi introduzida. Então, vê-se que o Espiritismo é levado a sério na Instituição Espírita de Anjos de Anjos e na Escola Espírita de Anjos, né? Para formar homens fortes, homens de bem, né? Porque, realmente, a doutrina espírita, ela pretende criar não apenas homens, mas super-homens. Acho que a doutrina espírita, ela tem valores suficientes para criar super-homens. Agora, eu estou preocupado em que, no nosso tempo, acaba, a gente não faz a campanha da gente. Não, pode deixar. Estou de olho. Estou de olho na campanha. É, porque a gente não pode deixar passar um depoimento desse fantástico da Cláudia, né? Porque a escola, ela é laica, então, de segunda a sexta, você tem todo um trabalho ali de formação do aluno em termos de educação, mas os valores espíritas estão embutidos, né? Em cada ação, em cada atividade. E no final de semana se fala de evangelho, né? Então, quem quiser, passa no domingo, vai lá estudar o evangelho, vai estudar a doutrina espírita, e mesmo aqueles que não vão, acaba que, como eles são amigos, um acaba contando para o outro, né? Então, você dissemina a palavra. Eu confesso, Sheila, eu confesso que, quando eu era jovem, que eu era jovem espírita, desde os 11 anos de idade que eu frequentava uma cidade espírita, eu tinha um sonho de ter uma escola espírita um dia, mas que, realmente, os alunos estudassem junto com as demais matérias, estudassem doutrina espírita todos os dias, né? Porque estudando uma vez por semana, a gente já consegue melhorar a BES, estudando espiritismo todos os dias, daí melhorar muito mais. A gente ainda não alcançou isso, ainda não, né? Por enquanto, não. Mas acho que, no futuro, tende a isso, ter ensino de doutrina espírita todos os dias na escola, já que é uma escola espírita. É, mas os valores do evangelho estão lá, né? No dia a dia. Os valores do evangelho estão plenamente, os exemplos do evangelho, Os exemplos do Cristo. É, é. A bondade, o carinho, ninguém lá... O respeito. A Cláudia estava falando assim, não tem punição, realmente não tem, para os alunos. Mas se algum adulto faltar com respeito com a criança, se faltar com a bondade, o adulto será punido. Entendeu? É. Agora, falando, então, da campanha, porque são 200... 200... Quantos alunos? 225? São 200 alunos. 200 alunos esse ano, né? É. Em 2024 serão 225, e em 2025 serão 250. E quantos professores, então, aí você fala da situação da escola, para poder falar da campanha, né? Que é a campanha do 13º salário. Então, vou deixar com você, Astênio, de você explicar essa parte administrativa financeira da escola. Tá ok. Então, hoje nós temos 23 empregados, carteira assinada, com todas as consequências de ter uma carteira assinada, né? Desses 23 empregados, 14 são professoras, lá não tem... Esse ano, pelo menos, não tem professora, são todas professoras, dois agentes escolares, setora, dois auxiliares de serviços gerais, uma cozinheira, uma secretária, uma psicopedagoga e uma merendeira. Esses todos de carteira assinada. Nós temos um custo mensal em torno de 80 mil reais, né? E nós recebemos, hoje, uma ajuda da prefeitura, hoje que eu digo, porque foi a partir de 2023, da prefeitura de Japeri, que banca somente a turma da educação infantil, o antigo pré-escolar, os pintinhos lá, pequenininhos, né? Então, são duas turmas com 50 alunos e, para essas turmas, para essas turmas, os nossos profissionais, nossos empregados, cujas atividades estão vinculadas exclusivamente à educação infantil, os salários deles, os tributos que incidem sobre os salários deles, isso nós recebemos da prefeitura, o que nos dá também um trabalho adicional grande em termos de tesouraria, de contabilidade, porque nós temos que ter uma conta bancária específica para esse convênio, temos que fazer prestação de contas todos os meses, enfim, é uma trabalheira. E aí temos que separar a contabilidade das outras turmas, que atualmente do primeiro ao sétimo ano. Então, nós recebemos, para essa educação infantil, nós recebemos o auxílio da prefeitura e nós temos uma fundação em São Paulo, a Fundação Francisco e Clara de Assis, que nos ajuda com uma parte do valor que nós gastamos. Mas nós temos uma grande parte que só quando conseguimos manter a escola aberta com doações, com esse pinga-pinga de associados, de pessoas que de vez em quando fazem alguma doação, porque se nós não tivermos essa parte, a escola fecha. só com os recursos da prefeitura e só com os recursos que nós recebemos da Fundação Francisco e Clara de Assis, nós não poderemos manter a escola, que falta ainda uma grande parte e atualmente nós estamos fechando no vermelho todos os meses. Não está sendo muito, mas estamos fechando no vermelho todos os meses. Nossa, é difícil a situação, porque a gente estava conversando no programa de sexta-feira, dos peitinhos.net, tem esse 13º para pagar, tem as férias e no início do ano, Cláudia, ainda tem todo o material de escolar que é a escola, que banca o material de escolar e os uniformes. Então, gente, a escola precisa dessa ajuda, desse apoio, Cláudia, porque vocês também fazem a doação de uniforme, meia, tênis, sapato, lápis, estojo, caderno. Isso. Desse jeito. Nós vamos gastar para o ano que vem em termos de uniforme, 200 reais por aluno. E de material escolar, está quanto? As tênis que eu tinha colocado aí que você está com a folha? 175 reais por aluno. 175 por aluno. Mas só o material escolar que eu digo assim, caderno, lápis, borracha, essas coisas. Livro didático, não, não é. Não, isso, não está nessa conta. É. Então, gente, olha, quem puder ajudar, tem o Pix. Deixa eu pegar aqui o Pix, só um instantinho. Enquanto eu pego o Pix, você tem aí, ou, Astênio? Tenho. Enquanto eu pego, você tem? Pode falar? Tenho. 21, 9, 91, 13, 99, 94. Eu vou repetir. 21, 9, 91, 13, 99, 94. Isso. E tem o site do, da instituição espírita Joana de Ângeles, que é o ieja.org.br, e tem as redes sociais. Gente, dá uma olhadinha nas redes sociais, porque a rede social tem muita foto, e também tem os telefones ali, tanto do núcleo Japeri, como o núcleo de Copacabana, com o WhatsApp. Então, se vocês quiserem informações, saber como doar, além do Pix, tem as contas bancárias, ou se colocar como voluntários, ou poder ajudar, por exemplo, com algum material de construção. O Astênia estava conversando com a gente também, que vocês estão querendo fazer obra no refeitório, e no teto do refeitório, que é muito quente, não é, Astênia? Sim. Então, nesse verãozão, as crianças ficam suadas no refeitório. É o telhado da origem ainda, de quando o refeitório foi construído. Então, é com telha de amianto, elas quebram de vez em quando, e tal. E são muito quentes. Então, nós estamos querendo trocar o telhado do refeitório para colocar aquela chamada telha de sanduíche, que tem isopor, entre uma camada e outra, tem isopor, que diminui um pouco a temperatura. As salas de aula são bastante quentes também, apesar de terem ventiladores de teto. Elas são bastante quentes, e isso atrapalha as crianças, ficam várias horas dentro da sala, etc. Só que, até para a gente fazer uma campanha para, por exemplo, botar ar-condicionado nas salas de aula, o que vai aumentar também o consumo de energia elétrica, essa coisa toda, nós precisamos trocar toda a fiação da escola. E isso não fica barato, é mão de obra, mas o próprio material, esse tipo de coisa. Então, antes de pensar em qualquer coisa, nós temos que trocar toda a fiação para depois pensarmos em ir ajudando, arrumando, fazendo campanha para botar ar-condicionado em uma sala, depois bota em outra sala. mas a ideia é fazer caridade completa, a gente não pode fazer caridade incompleta. Se a gente pode evitar que as crianças estude em uma sala quente, nós devemos evitar. Nós queremos, a cozinha que nós temos hoje ainda é a cozinha da origem também. É uma cozinha pequena, para a nossa quantidade de alunos e empregados hoje, é uma cozinha pequena e fica meio distante do refeitório. Então, nós precisamos construir uma outra cozinha maior e mais próxima do refeitório. Então, além de pagar décimo terceiro, pagar férias, que entra tudo junto isso, nós temos um monte de obras que nós precisamos fazer e que não tem milagre. Ou os espíritas encarnados ajudam, ou a gente não consegue fazer. É. Então, segue o convite, amigos. Instagram.com barra Ieja RJ Instituto É, o Instagram é arroba Ieja Instagram é arroba Ieja RJ Ieja RJ Ieja com J Exato. Ieja RJ E o Facebook é o nome da instituição, Instituição Espírita Joana de Ângeles. Ali vocês têm os vídeos, tem o vídeo do André Trigueiro no Papo das Nove, fazendo essa chamada, ele dá um depoimento tão lindo, tão bacana, não é? Foi a primeira instituição que ele se tornou espírita, conhece o Astênio há anos, não é, Astênio? É. O André da Dete Trigueiro aí vai o nosso abraço, nosso agradecimento pelo apoio e outras fotos, as fotos das crianças, das turmas, do colégio e além do site. Então, fica o convite aqui e também, Astênio e Cláudia, para quem quiser se tornar voluntário, tem vaga também, por exemplo, na área de psicologia, a pessoa pode trabalhar como voluntário, ou até mesmo o pedreiro, se você sabe a eletricidade, se você é um técnico eletricista, se você puder trabalhar com cozinha, então fica também o convite. Jardineiro. Jardineiro. Tem vaga para todo mundo lá. É, então, o trabalho é que não falta, se você for ali das imediações ou for mais aqui para o centro da cidade, aqui para o Rio, para o Zona Sul, mas que tiver condições de ir até Jardineiro, pelo menos uma vez por semana, prestar um trabalho lá voluntário, então fica o convite novamente, quem sabe fazer uma vaquinha entre os parentes, os amigos, se você conhecer algum empresário, um empresário que tem aí ligação com o ar-condicionado, com esse material para a obra do telhado, material da cozinha, vamos nos dar as mãos, se você lembrar de um primo, de um tio, então fica aqui o convite, gente. Fala de novo, Astênio, por favor, o Pix. O Pix, 21, 21, 21, 21, 9, 91, 13, 99, 94. Repetir? 21, 9, 91, 13, 99, 94. E vai até quando? Bom, vai até o final do ano e além, porque esse Pix você tinha falado que é mais para essa campanha desse terceiro salário. Esse Pix foi criado especificamente para controlar a entrada de valores da campanha. Então, nós temos outro Pix, que é o CNPJ, mas para os outros depósitos normais. Então, para as campanhas a gente está controlando, mas você vê que as férias serão só em janeiro, e depois de janeiro as crianças entram em férias e tal, mas durante as férias as crianças têm que comprar os uniformes, têm que comprar o material escolar. Então, essa campanha, em princípio, é por prazo indeterminado, quando puder ajudar, enquanto puder ajudar. Ok? E para quem não conseguiu anotar o telefone, gente, quando entrar ali no site da instituição, logo de cara tem um bannerzinho com QR Code e tem ali também o telefone. Então, perdeu o número ou não deu tempo de anotar, é só entrar no site ou nas redes sociais que tem ali o número do Pix. Então, de novo, gente, 99, 21, 99, 113, 99, 94, né? 99, 94, é um número fácil de gravar, mas de qualquer maneira tem ali nas redes sociais. Gente, olha, eu desejo realmente que vocês consigam atingir o objetivo, não é? É uma instituição tão bacana que merece o nosso apoio. Em 2024, você quantos alunos? Em 2024, são 225 alunos. 225 alunos que vai ter o oitavo ano, não é isso? Oitavo ano, isso. Até agora vai ter o sétimo ano, em 2024 vai ter o oitavo ano e em 2025 vai ter o nono ano, aí chega 250 alunos. Pois é, a gente não pode perder uma instituição como essa, precisamos nos dar as mãos, não é? E é um trabalho tão bacana que vocês fazem. A gente ainda tem uns minutinhos finais, aí eu queria que vocês, então, deixassem o depoimento de vocês, porque realmente eu só tenho como agradecer, não é? E a gente tentar ajudar divulgando, se a gente não puder ajudar financeiramente ou se não puder ajudar com o trabalho voluntário, vamos ajudar a gente divulgando, divulguem, passem as redes sociais para os amigos, divulguem o máximo possível, porque sempre vai ter alguém que vai sensibilizar o coração com essa obra. Então, como palavras finais, para a gente, na diretoria da Instituição Espírita de Joana de Ângeles, fica muito claro que nós somos apenas os administradores da escola, mas que a escola não nos pertence. Nós queremos cada vez mais, até porque nós não temos como bancar a escola, nós, diretores, não temos como bancar, então ela não nos pertence. Então, nós queremos cada vez mais que o movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro entenda que a escola pertence ao movimento espírita. Hoje, o Polo 5, parece, da Comerge, já usa a escola todos os anos. Inclusive, o pessoal da Comerge está ajudando a construir novos banheiros, porque eles necessitam de mais banheiros quando juntam quase 200 jovens lá durante o carnaval. Então, nós queríamos que o movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro considerasse que todo movimento espírita possui uma escola espírita em Japeri, e nós só cuidamos da papelada, só cuidamos de administrar, mas a escola é de todos nós. Ok? Cláudia? Eu deixo aqui falando que o amor é o trabalho e o movimento. Se cada um de nós se movermos, começarmos a agir em pró do outro, nós vamos construir coisas magníficas. Não só para o outro, mas para a gente mesmo. Porque todo o bem que a gente faz ao outro faz bem primeiro para a gente. Então, que a gente tenha esse olhar, esse olhar de empatia, se colocar no lugar do outro, tentar levar o evangelho de Jesus como ele nos ensinou, com um olhar amável, um olhar de alegria, de querer que o outro seja feliz, assim como a gente é em alguns momentos da nossa vida. porque sabemos que a felicidade não é desse mundo. Mas se conseguirmos fazer um pouquinho do que Jesus nos ensinou, ele falou, eu sou com a minha verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por nós. Então, eu peço aqui a vocês, a colaboração de vocês, e o dia que, o prazer maior será o dia que vocês forem nos visitar. Porque chegando lá, vocês vão ver a harmonia que é aquele lugar. Eu digo que ele é um pedacinho do nosso lar na terra. E só quem chega lá consegue sentir isso. E agradeço aqui de todo o coração a Rádio Rio de Janeiro por nos receber com tanto carinho e tanta dedicação. Ai, que lindo. Obrigada, Cláudia. Adorei as suas palavras. Muito emocionante. Gente, olha, muito obrigada de novo que essa campanha realmente seja um sucesso e atinja o seu objetivo de pagar a todos os funcionários o 13º salário. Fica aqui de novo com 20. Mais uma vez, vamos deixar o número do telefone para quem correu para pegar o caderno e anotar 21-99-113-99-94. Total Pix. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Cláudia, desejo saúde, que você fique boa, rápido, viu? Que Jesus te abençoe. Astênio, também para você um abração. E amigos da rádio, agradecemos sempre a companhia de todos vocês, que vocês tenham uma boa semana, paz e bem a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.